Pandas, bebês ou gatinhos? Olha, eu... eu gosto... difícil. Qual foi a última vez que eu chorei? A última vez que eu chorei definitivamente foi alguns dias atrás gravando uma cena da novela, mas foi um choro de verdade. Agora, na vida pessoal, eu sou chorão, eu choro com o programa da Fátima Bernardes, eu choro com qualquer coisa. Televisão, então, se tiver notícia de criança, eu choro mesmo. A Letícia Casarré, minha esposa, me inspira muito. Ela é um grande exemplo pra mim, porque muitas vezes eu, por ser ator, fico esperando o telefone chegar e tal, e receber algum convite pra trabalhar, e ela não espera, não. Ela vai, faz e vai ganhando espaço dela, ela amarra com a cara e com a coragem. É uma mulher muito inspiradora. Eu tenho uma lembrança muito forte do dia que o Vicente nasceu, meu filho mais velho, do meu sogro saindo de dentro da maternidade, assim, mostrando pra mim, o bebê, através do vidro. O mais antigo ainda é quando comecei a ver aquele barrigão lindo crescer. Eu não tenho medos, assim, fobias, eu não tenho, sabe? O único medo que eu tenho é de morrer com as crianças ainda muito novas e tal, e ficarem sem a referência de pai. Acho que esse é o meu medo. Inclusive, eu antigamente voava de avião, não tava nem aí. Hoje em dia, entrar num avião pra mim é um saco. Hoje eu fico naquela, ai, meu Deus, pousa, deixa eu ir, deixa eu voltar pra minha família. Filmes românticos que eu gosto, deixa eu ver, eu tô lembrando de dois aqui agora, assim, de imediato. Um é um pouquinho mais difícil de achar, é Os Amantes do Círculo Polar, e um outro que eu achei muito bacana na história foi o Johnny and June, e a história deles é muito bonita, assim, de como o amor foi ajudando eles a superar fases difíceis da vida. É isso, galera, o amor salva. E aí